E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristal e Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Raiders Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. Fala pessoal dos cortes, tudo bem com vocês? Como é que tudo ótimo? Casual aqui trazendo pra vocês mais um videozinho, tô aqui mais o camarada Dom, pode dar o alôzinho, Dom. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? Roco, como sempre, mas... É... falando como nunca. Lembrando pessoal, eu ainda não estou em casa, tá? Eu tô fazendo lives, coisinhas, tudo pelo notebook, né? Notebook é forte, mas ainda assim esquenta bastante, então a gente encontra umas pequenas desavenças, né Dom? Pra poder trabalhar dessa forma, né? Mas o show não para e a gente tem que... não pode parar de trabalhar, né? Mesmo estando de férias, a gente tem que trazer aí os conteúdos, porque cara, essa semana teve muito conteúdo, né? Essa semana não, né? Teve muita coisa. Vamos... pô, cara, teve muita coisa e a gente tá tentando trazer o máximo de coisas pra vocês o quanto antes. Exatamente. Ah, vamos lá, galera. Pra quem não sabe, eu acho que nessa altura do campeonato todo mundo sabe, que entre algumas aspas aí, longas aspas, né, a Rui mexeu no 50-50 do Genshin. É... deixou de ser 50-50 em teoria, né Dom? Virou 55-45, né? 55-45. Basicamente seria isso. É um tiro chamado... é um negócio chamado captura de esplendor. O que é a captura de esplendor? Quando você dá o seu tiro, né? Quando você dá o seu... quando você dá o seu tiro é ótimo. Quando você gira no personagem limitado, isso é limitado apenas a personagem. Banner de arma, mochileiro, não tem isso. Então, é limitado apenas ao banner limitado de personagem. Você atirou, você está no 50-50. Existe uma porcentagem de você ter isso que ele chama de captura do esplendor. Ou seja, o tiro, ele vem dourado, aí ele fica rosa e aparece um 3D do desenho do giro, né? Do giro, né? Aham. Desse giro aqui, galera, ó. E isso vai confirmar pra você, ó, esse rosinha aí. E ele... isso daí vai fazer o quê? Ele vai confirmar que você ganhou o 50-50. Ah, mas então isso quer dizer, se eu atirei e não brilhou dourado, eu perdi o 50-50? Não. Ele... você não perdeu. Você continua no 50-50. Aquilo ali é só pra ele marcar que você é certeza de que você ganhou. Exatamente. Tenta imaginar o seguinte. Tô fazendo uma explicação um pouco mais didática aqui pro pessoal. Cara, tô 50-50, Dom. Vamos lá. Emília e Elan. Pô, tô querendo Elan. Deu um dá-lhe de 10, brilhou dourado. Brilhou dourado e brilhou especial. O que que acontece? Eu garanti a Elan. Sim. Eu peguei a Elan. Ou seja, eu tava na 50-50, mas ali já indicou que eu ganhei a Elan. Entendeu? Uhum. Pô, aí eu pensei o seguinte. Cara, vou dar mais um dá-lhe no banho da Emília no 50-50. Rodei. Brilhou dourado normal? Tipo, é aquela mesma pira do passado, saca? Vai vir ou o boneco do mochileiro ou vai vir a Emília, entendeu? Fica nesse mesmo ponto. Exatamente. Basicamente, você ganhou... Quando brilha aquele dourado, você conseguiu acertar o... Você ganhou 55%, entendeu? Do garantido do boneco, né, Dom? Em resumo. É dessa forma que funciona. Exatamente. Né? Digamos que a Arroyo implementou agora 5% a mais de chance de você conseguir tá pegando os bonecos do mochileiro quando você tá no 50-50, entendeu? Uhum. É 5%. O boneco limitado, casual. O boneco limitado. É, boneco limitado. Obrigado. Muito obrigado. Então, deu pra pegar mais ou menos o feeling? Ó, vou dar um giro aqui. Ó, tá vendo? Brilhou sem cor. Então, se ele brilhar roxo e dourado, dá aquele efeito especial, entendeu? Eu ganhei a Yelan, entendeu? Se brilhar o dourado normal, ainda tá... Volta pra aquele 50-50 clássico, né? Ou vim a Yelan, ou vim a Emília, entendeu? Brilhou o dourado especial, você ganha o boneco ainda limitado, tá? O que é uma parada muito da hora, né, galera? Quantas pessoas não se frustram aí com 50-50, entendeu? Um exemplo é essa conta aqui. Que é uma conta aí onde, basicamente, eu não tenho muito o que dizer, né? Vocês tirem as próprias conclusões, ó. Complicado. Aí vem mais esse outro rapaz aqui. Complicado. Me vem uma quequinha aqui. Complicado, né? Aí a gente pega aqui, por exemplo, mais quem? A Jean. Se bem que a Jean, eu não sei se tem constelações, mas olha aí. Olha o tanto de boneco que a gente pegou, entendeu? Então, a gente acaba tirando mais boneco de mochileiro, tentando ir no... ganhar o 50-50, do que no próprio banner aqui, né, de mochileiro. Porque você quase não roda muito aqui, entendeu? Como entra a frequência. Porém, no mais, é isso daí, tá? É uma parada muito da hora, né? O que a gente já vem falando há um bom tempo, entendeu? A Ruyo vem trazendo algumas mudanças significativas para o Genshin. E eles adicionaram esse 5% de chance a mais aí, né? De você conseguir pegar o seu boneco no 50-50. Então, novamente, o 50-50 do Genshin vai permanecer dessa forma, né, gente? Falando, né, Dom? Mas não é mais 50-50. Em teoria, tá? Em teoria, não é mais 50-50. É 55-44. 45. É uma chance, né? É um jeito de você perder menos o seu 50-50. Vamos dizer assim, né? Você, se você é azarado, infelizmente, ainda pode perder. Ah, vai continuar a mesma coisa. Vai ter mais chances de você conseguir o... o Dom. Pegar o boneco do... limitado. Eu vi a animação como que ficou do giro. Você viu? Eu vi isso daí no Facebook. Cara, que da hora, velho. Ficou bonito, cara. Cara, dá uma pingada, assim, no giro, né? É bem diferente, né? Então, eu acho... eu acho que isso daí dá uma emoção melhor, né, pra pessoa que... que tiver girando e ela tá naquela... Tá no 50-50, ele vê que ele ali vai... ele vai... ele vai corringar, velho. É, então ele... Ah, brilho rosa, brilho rosa, é! E é isso, cara, e... É um efeito diferente, muito da hora. Então, isso é legal, porque já meio que dá uma... já te dá certeza de que você já pegou o boneco, cara. Agora, como eu falei, brilhou dourado só e não apareceu essa captura, você ainda tá no 50-50. Então, você tem chance ainda de vir o... o boneco que você quer. O boneco limitado. Ó, eu vi um papo também a respeito disso daí, que diz que se brilhar esse giro especial, você fica garantido. Eu não sei se isso é bait, eu tô achando que é bait. Não, eu acho que é bait. Acho que é bait, né? É, o que que acontece? Quando... quando... é, que ele fala que é garantido é o quê? Quando brilhou e deu essa cor especial, deu esse giro especial, é que você vai pegar o boneco. É... garantido, no caso, é garantido. Ali, é garantido... é garantido disso de você ter pegado o boneco. Mas, toda vez, mesma coisa, pegou o boneco, você continua no 50-50. Cara, isso é muito da hora, né? Você pega... você começa a emendar as coisas, né? Pô, você pegar o boneco e você ainda continua no... você continua no garantido. Pelo amor de Deus, não. Mas eu acho que não é isso. Eu acho que quando brilha dourado, é garantido de ser o boneco do banner limitado. Eu acho que é essa a ideia. É, em teoria, né? São 5% de chance a mais de você... Aumentou 5% de chance de você conseguir o boneco. Cara, e convenhamos... 5% é coisa. 5% de chance é muita coisa, velho. Pra alguém xing, gente, é muita coisa. É muita coisa. 5% de chance é coisa. É muita coisa, mano. Olha aí, Dom, quantas vezes você tira o boneco em pit baixo? Cara, a chance de dropar boneco em pit baixo é muito baixa. Tipo, muito baixa mesmo. É... papo de 1%, né? Cara, é. De chance. Não, é 0.6, né? Se eu não me engano, alguma coisa assim. É, 0.6. É 0.6. Cada giro é 0.6. Cada giro é 0.6% de chance de você pegar uns 5 estrelas. E já emendando esse negócio de banner, né? Que vai modificar aí a porcentagem. A gente tem o clássico banner de arma, que atualmente funciona nesse seguinte esquema. Você vai marcar aqui arma, tá vendo o que você quer? Marquei o Aqua Simulacra. Ó, pra me garantir o Aqua, eu preciso pegar 2 itens 5 estrelas e o terceiro vai garantir o Aqua Simulacra. Digamos que isso daqui vai mudar, né, Dom? Exatamente. Em vez agora de serem 2, você precisa, digamos assim, né? Com muito azar, perder apenas uma vez. Exatamente. Da arma que você tá marcada pra próxima ser a garantia. Ou seja, 50-50. Perdeu, se você continua tendo o tiro, você atira, pega a arma. Exatamente. Você pega, por exemplo, a galera ali que tentou pegar a Aqua Simulacra no Giros em Banner, né? Teve um rapazinho que tentou pegar o Aqua Simulacra. Mano, ele teve que tirar 2 lances da Emilia pra conseguir pegar o Aqua. Coitado. Entendeu? Então, é... Cara, eu no meu banner de arma da Yaemiko, muito, muito tempo lá atrás, que foi... 2.5? Eu acho que foi. Eu acho que foi isso mesmo. Quando ela veio, é... E tava, se eu não me engano, a espada de Jade junto. Eu perdi a arma da Yaemiko porque vieram 2 armas de Jade. Nossa! E eu não tive giro suficiente pra conseguir pegar a prova de Kagura. Então, o que que aconteceria? Eu conseguiria, hoje, pegar essa arma porque eu perdi uma vez pra Jade. A próxima arma que eu pegaria 5 estrelas seria a arma que eu tenho marcado. Exatamente. Lembrando, gente, o que que acontece? Essa marcação, a cada banner, ela reseta. Ela reseta e você não fica no garantido, né? Até onde a gente sabe. Por exemplo, sei lá, tô no garantido aqui, aqui, Dom. Por exemplo, tô no garantido pra pegar o Aqua, correto? Correto. Sim. Cara, a próxima arma aí que eu marcar aí não vai... Não é garantia que eu vou pegar ela, não, entendeu? O garantido de banner reseta. Uhum. Até onde eu lembro, acho que reseta, né? Se eu não me engano. Exatamente. O que que acontece? Se você pegou uma arma que não é do banner, por exemplo, eu peguei espinha celestial, arpa celestial, atlas celestial, nossa, como é que é o nome? Lança de Jade, arco de amos, alguma dessas armas que elas já estão no mochileiro, túmulo do lobo. Se você pegou alguma dessas armas que não são essas armas que estão em destaque no banner de arma, a próxima arma é garantida de ser uma das duas armas do banner. Ou seja, tipo, eu peguei e atirei, né? Por exemplo, agora a gente tá aqui, a aqua simulacra e a arma da Emilia, a lança da Emilia. A lança da Emilia. Eu atirei e peguei uma túmulo do lobo, certo? A próxima arma que eu atirar pode ser ou a lança da Emilia ou o arco, o aqua simulacra. O aqua simulacra. E isso vai pro próximo banner também. Isso vai pro próximo banner também? Isso vai pro próximo banner. Isso vai. Não vai o caminho. Isso não vai o caminho. Por exemplo, agora vai trocar, vai ficar uma. Vai resetar esse caminho. Aham. E aí, o que que vai acontecer? O próximo arma que eu pegar pode ser, agora vai ser a arma da Mualani e do Kazurra. Aham. Como eu vou marcar o caminho ali da Mualani, poderia vir a arma do Kazurra pra mim. Eu não tô garantido na arma da Mualani. Eu tô garantido de ser uma das duas armas. Pode vir a arma do Kazurra. Ah, isso daí vai passar no caso, né? É essa história. Ah, eu entendi o que você quis dizer. Entendeu? Por exemplo, ou seja, são dois cinquenta e cinquenta pra você perder. Você tem um cinquenta e cinquenta de arma, a assinatura de você pegar que você quer e mochileiro, e o cinquenta e cinquenta da arma que tá ali junto com a arma que você quer. Eu entendi, eu entendi. Esse passa no caso, né? Mas o das armas do mochileiro passa. Ah. O da arma do caminho não passa. Entendi, entendi. Faz sentido. Entendi, entendi. O que que acontece? Você pode perder, se você tiver no cinquenta e cinquenta de arma do mochileiro, e no caminho agora que ser de uma só, a próxima arma é garantida de ser a arma que você marcou ali com um caminho só. Uhum. Só que passou o banner, ele reseta, e aí é garantido de ser uma das duas armas de... que tão em destaque. Aham. Ô, galera, tá aí, mano. É o que a gente fala, né, Dom? Devagarzinho o Genshin tá saindo do beta, né? Tá melhorando as coisas. Uhum. O cara ficou contente, porque é pra isso que a gente tá aí todo dia enchendo o saco. É pra isso que a gente tá aí levando o nome de reclamão, né? Inclusive, Dom, depois daquele vídeo que a gente fez do Dawei, eu encontrei uns comentários assim, um tanto intrigantes, né? Da galera falando que parece que o Dawei tava oculto e não enxergava esses comentários, entendeu? E parece que isso veio como um banho de água fria, né? Tem que lembrar também que houve aquele... aquele BO lá com ele, né? Que ele pegou um carro lá alugado e a galera tá com uma pedra no carro dele, entendeu? Eu vi um pessoal debochando disso, mas sei lá, mano, é zoado, saca? Eu achei bem zoado. Você ficou sabendo dessa história? Eu não fiquei, cara. Eu não fiquei sabendo. É, tacaram uma pedra no vídeo do carro que o Dawei aluguei. Não, eu imagino, cara. Eu imagino que o Dawei, ele é... Cara, querendo ou não, eu entendo a frustração de muita gente, das vezes das coisas que a gente fala, né? Que a gente, às vezes, tem essa taxação de... Ah, você tá sempre reclamando e tal. Mas, gente, às vezes os comentários que o pessoal manda, cara, tem umas coisas que dói, cara. Tem umas coisas que dói. Tem umas coisas que, assim, tipo, a gente continua sendo ser humano, tá? Exatamente, é. É, então... Eu não ligo de você pegar e, cara, falar, olha, isso aqui que você falou, cara, tá errado e tal. Mas, tipo, porra, o cara vem falar, pô, olha só, você tá falando merda aí, cara, ó, começa a xingar, gente. Gente, a gente é ser humano também e eu acho que boa parte do pessoal aqui tem educação e sabe que a gente também tem sentimento. A gente aqui... Eu sou um boneco 2D que tá careca e tá de óculos, o casual é um boneco animado. 2D e A que balança. Né? E roco ainda, meio roco. Mas por trás desses bonecos ainda tem um ser humano. Exatamente. É a mesma coisa também que a gente fala do Dawei, né? Que a gente entrou nesse ponto, né? Não, é. Pô, o cara... Gente, tem todo aquele background lá da Sony que a gente comentou, entendeu, nos vídeos, né, Dom? Uhum. Que, mano, muitas vezes não é culpa do cara, véi. Eu não duvido do cara realmente ter crise de ansiedade e choro em negócio e falando, cara, tem gente me ameaçando. Teve um B.O. casual uma vez do Dawei que foi numa skin que teve de Honkai Impact. Dos caras pegarem e falar que aquela skin estava maculando, estava sujando a imagem da deusa que o pessoal lá do Honkai Impact tinha, né? E os caras ameaçaram de morte o cara. Mano, imagina o nível de cabeça que um cara fica depois umas dessas. Cara, pegar, sentir ameaça. Gente taca pedra, tá ligado? Pelo amor de Deus. É complicado. Não tô falando que aqui o pessoal taca pedra e ameaça gente de morte, não. Mas você imagina o nível de pressão que um cara desse sofre. E não teve um fã que entrou lá no bagulho da Milho e tentou passar peixeira em alguém também? Você lembra desse papo? Foi. Foi. Eu lembro disso, cara. Eu não sei se era com o Dawei ou se era o Carraiu, tá ligado? Eu sei que tem um TV fã aí que... Mano, a gente tá numa comunidade que é complicado, né? Você vê o pessoal aí com os caramuxos e os gatos, né? É difícil, mano. É difícil. É, cara. Nossa, eu prefiro nem lembrar disso. Bom, mas pra ir no mais é isso aí, galera. A gente tem pra comentar. Você tem mais alguma coisa pra concluir, Dom? Não, eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Minha alma tá leve. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. É mais um vídeo sobre novidades. Peço desculpa o barulho de fundo porque tem bastante gente na rua e tal. E fica meio que... Só eu falando. Fica aquela coisa, né? Mas é isso, tá? Um beijão pra vocês. Tamo junto. E a gente se vê no próximo videozinho. Bye, bye. E muito obrigado, Dom, pela presença. Tamo junto. Vamos nessa. Bye, bye. Cadê o Matanê, filho? Não, não, não. Hoje não tem Matanê, não. Hoje não tem, não. Não.